Abertura Bem que você podia ter entrado no vaso enquanto eu ficava tirando do lado de fora Abertura Então este foi um humilde lar de Ares por 13 meses? Humilde mesmo Ele ia morrer se passasse uma tinta nas paredes e jogasse os tapetes no chão? Foi você quem ordenou a vingança contra os gigantes, lembra? Eles cantaram a minha mulher Eu não compartilho Já ela, sim Esse... é esse? O Cínton Mágico? Hã? Hã? Ei, Ares! Que tal uma mãozinha? Ou sacudir, prepare-se! Ha-ha! Será que eu posso tocar nele? Não tem favour! Ares! Não acredito que você passou mais de um ano lá Estou até com cãibras O pânico nunca me abantona Então, onde está? O cinto de Afrodite? Bem aqui Combina com você Às vezes é melhor fazer amor e não a guerra Se eu admitir que você tem razão Não vai poder contar para ninguém Não vou, prometo Você tem razão Já é hora de brincar de trocar de cinto com Afrodite Com quantos roxos será que vou ficar desta vez? Você está falando como se fosse algo bom Entendi Aproveite Tem eletro sobrando no bolso para gastar? Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Após matar os soldados partam para Ares, Fênix encontrou um pedaço de armadura quebrada. Ela tinha que encontrar a outra metade. Infligindo vingança. Que sorte de Fênix. É meu passatempo favorito. Tchau. 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 Vou compartilhar minha perfeição com este mundo. Você vai ter! A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. Tchau, tchau. 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 E entrará na sala do tesouro. Tchau. 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 Cavernas sombrias. Sete cavernas para os sete campeões argivos e os sete portões de Tebas que eles atacaram. Todos liderados pelo verdadeiro rei, Polinices. E o Argos ou e a Tebas. Não sei, depende de qual uniforme eu gostar mais. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau! Tchau. 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 O rei de Argos, Eteocles, era irmão de Polinices. Ambos pensaram que tinham direito ao trono e brigaram por ele. Cadmo é o único rei de Tebas que eu reconheço. Ele fez o favor a todos, matando a cobra gigante de Ares. De certa forma, a serpente está em um lugar melhor aqui na Ilha Dourada. E sua constelação repousa entre as estrelas. Tchau.